Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jane Barbosa. Música Um homem proprietário de um hotel em Sentinela do Sul foi baleado com disparos de arma de fogo durante um assalto na noite desta terça-feira, 28 de março. Segundo informações, os criminosos renderam a família da vítima, identificado como André Córdova Coutinho, de 43 anos. A vítima foi transferida em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro na capital, onde não resistiu aos ferimentos. Durante a fuga, os bandidos roubaram o veículo Volkswagen Polo de cor preta, que logo depois foi abandonado na estrada dos Porongos, em Sentinela do Sul. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã, onde seguirá as investigações. Até o momento, ninguém foi preso. Música Música